A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O ano de 2016 vai ser parecido com aquilo que a gente observou em 2015. Ou seja, vai ser um ano onde a inflação vai ser elevada e o produto interno bruto, o PIB, vai ter um crescimento negativo. Vamos olhar com detalhe esses dois elementos, inflação e crescimento da economia, começando pela inflação. A gente espera que 2016 seja um ano de inflação elevada, porém não tão elevada quanto aquela que a gente observou no ano passado, em 2015. A gente fechou 2015 com uma inflação próxima de 11%, em dois dígitos, pela primeira vez desde 2002. E para esse ano agora, de 2016, a gente espera que a inflação caia desse patamar perto de 11% para um patamar próximo de 7%. O que explicaria essa desaceleração na inflação? Basicamente, dois vetores, câmbio e energia elétrica. De um lado, a gente teve no ano passado um reajuste que variou entre 50% e 60%. As contas de luz, seja dos consumidores residenciais ou dos consumidores industriais, subiu, dependendo da região, entre 50% e 60% o ano passado, pressionando fortemente a inflação. Isso dificilmente ocorrerá de novo agora em 2016. Quer dizer, a conta de luz não vai cair, vai subir de novo, mas não subirá nesse mesmo ritmo. Ou seja, a gente não terá de novo 50% a 60% de aumento na conta de luz e, portanto, o impacto disso sobre a inflação vai ser menor. Em segundo lugar, tem o câmbio. De novo, assim como ocorre com a energia elétrica, a gente espera que o câmbio ainda desvalorize mais ao longo de 2016, mas certamente não haverá uma desvalorização cambial na mesma magnitude do que aquela que foi observada no ano passado. Em 2015, se a gente pegar do primeiro ao último dia do ano, a gente teve uma desvalorização de 48% na taxa de câmbio. Quer dizer, dificilmente a gente observará isso de novo agora em 2016. Quer dizer, mais 48% de desvalorização cambial significaria que a taxa de câmbio ia passar dos 4 e pouquinho que ela está hoje para algo perto de R$ 6,00 por dólar. Isso dificilmente vai acontecer. Portanto, a gente espera uma inflação elevada, perto de 7%, o que é alto se a gente comparar com a meta do governo, que é R$ 4,5, que é acima do teto do sistema de metas de inflação, que é R$ 6,5, porém um pouco menor do que a inflação que foi observada em 2015. O segundo elemento é o crescimento da economia. Como eu disse, a gente espera um PIB de menos 2%, ou seja, um crescimento negativo da atividade econômica em 2% ao longo de 2016. E aí, basicamente, pelas mesmas razões de 2015. Você tem uma combinação negativa de falta de confiança do empresário, seja do empresário no setor terciário, seja o empresário industrial. E esse empresário sem confiança não investe e sem investimento não há crescimento econômico. Então, baixo volume de investimento, de um lado, explica a recessão e, de outro lado, a gente tem consumidores também sem poder de compra para gastar. A inflação já corroeu a renda real das famílias em 2015. Como eu disse, a gente espera que continue a corroer, a destruir a renda real em 2016. E sem renda no bolso, o consumidor não consome, sem consumo não há venda, sem venda não há produção. Então, isso também explica, em parte, essa recessão que a gente espera de novo para o ano de 2016. E um terceiro fator ainda influenciar o desempenho econômico nesse ano é a agropecuária. Nos últimos dois, três anos, o país tinha um desempenho ruim na indústria, mas a agropecuária um pouco salvava a lavoura, para fazer a brincadeira. Esse ano, provavelmente, isso não vai acontecer. A gente tem excesso de chuvas no Mato Grosso, a gente tem, perdão, falta de chuvas, uma seca no Mato Grosso, excesso de chuvas no Mato Grosso do Sul e também na região sul do país, por conta do El Ninho. Isso vai fazer com que a nossa safra de grãos não consiga crescer agora, em 2016, no mesmo ritmo que ela cresceu no ano de 2015 e 2014. Portanto, a agropecuária que dava um gás, que dava um ânimo para a economia nos anos passados, não vai repetir esse desempenho esse ano. Então, o resumo é esse, um ano de 2016 parecido com 2015. Inflação alta, porém um pouco mais baixa do que é observado esse ano e ainda um ano de recessão.